E essa é a parte egípcia do Museu do Vaticano. O mais legal é o segundo adã. Vale a pena? É muito bacana essa parte. Depende, cada vez tem uma coisa, né? Tem as estafas, estafas. Tem tudo. Tem na parte da Grécia Antiga, da Roma Antiga. Que é legal também. Mas esse do Egípcio é muito legal, pois antes de Cristo, nossa, olha isso. Os sarcófagos. Tem tudo. Esse é o momento na lateral, é o número 19. Está, similmente, em 525 a 750 anos antes de Cristo. Anelã está desse jeito. Tem até cabelo, gente. Eles arrancavam os olhos e cortavam a língua e tiravam os órgãos também. E deixavam em lugares separados. Geralmente nessas caixas aqui, assim. Tchau. 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 Tchau.